Animais que disputarão o grande prêmio Taça de Bronze Antracita HLA, 98 de índice Treinamento de M praxedes É criação e propriedade do Aras Luiz Alves Uma fêmea, filha de Separatiste em Madalindesh VM Por Apolo VM Belo Rail, JHD, 95 de índice Treinamento de SR Souza Criação e propriedade de Jaime Silva Santana Um filho de Rail Corona em Rainha Vista Por Ice Trick of Cash Espanha Fly, MRL, 94 de índice Treinamento de L. Levir Pertence a Estúdio América do Sul Uma fêmea, filha de Grant Lake Em Feel My Fly, por Sign to Fly Criação do Aras Portofino Spirit 6, 97 de índice Treinamento de I. Vinícius Pertence a Nana Perotto Um filho de 3,6 em Summer Tall, Porto Otaque Criação de Ara Santa Maria e Ana Dantas Ranch França Jazz MRL, 98 de índice Treinamento de V. Antunes Pertence a Aras Mantovani Uma fêmea, filha de Cold Metal Jazz Em Rempenchic, por Chiques Beduino Criação de Aras Portofino Provença Jazz MRL, 104 de índice Treinamento de J. Bezerra É criação e propriedade de Aras Portofino Uma fêmea, filha de Gold Metal Jazz Em Corona Fácil, por Corona Cartel Nunca Fácil, por Corona Tribunal Uma fêmea, filha de Gold Rangers A cada fêmea, filha de Gold